Débora, eu nesse livro Correr descrevo alguns treinos correndo por cidades, porque às vezes fica mais na cabeça da gente alguns treinos que a gente fez, como esse que a Adriana descreveu, do que a própria maratona. Às vezes esquece de uma maratona que você correu, um treino desses fica. Você tem a memória desses lugares onde você andou correndo? Bem recente, inclusive. Bom, eu qualifiquei para Boston em Berlim, em 2013, e aí era para esse ano. E daí eu terminei a químio em julho e fiz mais 35 sessões de rádio, que acabaram no final de agosto. E daí a qualificação para Boston era dia 7 de setembro. Aí eu liguei para o meu oncologista e falei, ó, é o seguinte, falei, eu sei que você não corre, porque ele é um japonês cheinho e tal. Aí eu falei, eu sei que você não corre, mas você já entende bastante de maratona, porque a gente já conviveu oito meses, então eu vou correr a maratona de Boston, tá? Aí ele falou, não. Eu falei, não, eu vou. Eu falei assim, olha, eu vou lá, eu falei, qualquer coisa, eu ando. Mas, assim, eu preciso ir, porque eu consegui o índice. Eu não sei se, com essa minha condição agora, se eu vou conseguir correr de novo e conseguir o índice, enfim. Só um parênteses, Boston é uma maratona que você não se inscreve assim. Tem que ter tempo, tem que ter corrido uma maratona nos 12 últimos meses em determinado tempo, que varia com a faixa etária. Desculpa. Não, 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 não. Bom, daí eu mandei meu tempo, porque daí é assim que funciona. Você manda seu tempo e conseguir a qualificação. Daí eu falei, tudo bem. Falei, vou treinar, né? Aí eu comecei a treinar do zero, porque eu parei de correr na quarta química, eu fiz 16. E, durante a rádio, eu voltei a correr, mas eu ficava muito cansada. Então, eu falei, vou esperar terminar tudo e daí eu volto a treinar. E aí tem uma amiga minha que foi também pela terceira vez esse ano. E ela falou, não, amiga, vamos fazer treino comigo. A gente precisa subir e descer a sumaré. Falei, tá bom. E eu odeio subida, gente. Vocês não têm noção, assim. Pra mim, é a morte. E eu falei, gente, eu nem sei porque eu quis esse índice pra Boston. Se a prova sobe e desce o tempo inteiro. Mas, como é a maratona que, assim, todo corredor sonha em fazer, eu falei, vamos lá, né? E aí ela falou, olha, a gente precisa correr na Sumaré, tudo bem? Falei, tudo bem. Só que é assim, a gente tem que correr no final do treino. Porque lá em Boston, as subidas piores começam no 30. Aí eu falei, tá, tudo bem. Então, a gente saía correndo da casa dela e eu nunca tinha feito treinos assim. Assim, porque pra Berlim eu corria. Como é uma maratona plana, eu fazia todos os treinos na USP, né? E eu nunca tinha corrido pela cidade, assim, de São Paulo, né? Então, a gente saía correndo cedo ali dos jardins, ia pro Ibira. Daí pegava a Avenida Brasil e tal. E aí chegava lá na Sumaré. Aí ela falava assim, ó, fica tranquila, lá embaixo tem um posto onde a gente vai tomar água. Essa parte que desce é sossegada, o problema é depois quando sobe, né? Então, a gente ficava subindo, descendo, subindo, descendo. Então, assim, é lindo ali. Eu acho bonito ali na Sumaré. E eu vou te falar que foi um percurso que eu não esqueci. Porque quando eu cheguei lá em Boston, que eu cheguei naquela subida no 31, 32, eu só lembrava daqueles treinos, né? Que parece que não resolveram muito, mas tudo bem. Agora eu vou fazer uma pergunta para o Vanderlei, uma pergunta muito original. Que até hoje nunca foi feita para ele. Escreve aquela cena para nós, Vanderlei. Bom, como a Adriana colocou aqui, um dos lugares que eu me dediquei à preparação para as maratonas, principalmente para os Jogos Olímpicos em Atenas, foi em Paipa, na Colômbia. Até porque a região e a cidade é um pequeno vilarejo, uma cidade menor, mas que ela oferece condições espetaculares para um atleta, principalmente maratonista, se preparar para uma prova. E comecei essa preparação bem antes dos Jogos Olímpicos. Para quem não sabe, os Jogos Olímpicos de Atenas eram a minha terceira Jogos Olímpicos. E, na verdade, ali foi um fruto de um planejamento de muito tempo, de longo prazo. Não foi por acaso. E todos os dias que eu estava na Colômbia treinando, uma média diária de 30, 35 quilômetros por dia, 200, 210 por semana, todos os dias que eu ia treinar, tanto na parte da manhã como na parte da tarde, eu colocava na minha cabeça um filminho, eu chegando lá no estádio Panathinaico, em Atenas, brigando por uma medalha. Até porque, em 97, eu já havia participado de uma maratona em Atenas, que foi um campeonato mundial de atletismo, e, juntamente com o campeonato mundial de atletismo, tinha a Copa do Mundo de Maratona. E, naquela ocasião, nós fomos a medalha de bronze na Copa do Mundo de Maratona. Então, eu já conheci o percurso, já conheci as condições climáticas de Atenas, e fizemos toda uma preparação específica em cima desse conhecimento. E aí fomos para a Colômbia treinar, e todos os dias que eu ia treinar, eu colocava na minha cabeça um filminho na minha cabeça chegando no estádio Panathinaico, brigando por uma medalha. E eu acho que isso aí, psicologicamente, ajudou muito para que eu pudesse sobressair daquele momento, principalmente do incidente, e ainda persistir na busca do objetivo. Por mais que a gente tenha planejado a preparação, e aí fizemos também um planejamento em cima dos possíveis adversários, que eram os dez melhores corredores da época, que poderiam ser os possíveis atletas que poderiam brigar pela prova? Jamais a gente poderia imaginar que ia acontecer um fato, um irlandês lá na minha frente do quilômetro 36. Você chegou a ver ele vindo para cima de você? Eu estava na liderança, e o carro madrinha e o carro da mídia estavam bem distantes. E aí eu vi alguma coisa, como as avenidas eram muito largas, eu vi alguma coisa do lado esquerdo, mas nada que pudesse chamar a atenção. Até porque eu estava muito concentrado e focado na prova, e eu só ouvia as pessoas gritando, incentivando e dando apoio para mim. E, na verdade, ele não veio de frente. Quando eu estava passando naquele justo quilômetro 35, 36, o cara pulou em cima de mim na lateral. Na verdade, eu não tive nem tempo de reação de se defender. E aí caímos para a calçada. Aí, quando veio aquele tumulto, aquele monte de gente em cima de mim, eu falei, putz, o cara vai me matar. Eu perdi as pernas. Mas, mesmo assim, em momento algum, passou pela minha cabeça de desistir. Eu só queria sair daquela situação e voltar para a prova. Eu acho que aquele filminho lá do dia a dia da minha preparação, acho que foi algo que foi determinante naquele momento para que eu pudesse continuar. além do que o foco e a concentração que eu estava na prova, eu acho que fez uma grande diferença. Além do que, também, acho que a vontade de vencer. Eu acho que, mesmo diante daquela situação difícil que eu passei a ter, porque você não volta a correr no mesmo ritmo, você tem uma insegurança muito grande na prova. Mas, mesmo assim, nada me tirava daquela condição de voltar para a prova. Eu queria voltar e foi isso que eu fiz. E, quando eu cheguei no estádio Panatinaico, eu fui ultrapassado no quilômetro 39. Passou o Stefano Baldino, aí, logo atrás, passou o Kefesic Meblaton, que foi o americano. E, aí, eu dei uma olhadinha para trás, falei, agora tem que administrar aqui, não pode passar mais ninguém. Quando eu cheguei no estádio, que eu olhei para trás, que eu vi que não vinha mais ninguém, eu já tinha esquecido até o fato do cara ter me atrapalado lá atrás. E, ali, naquele momento, no estádio, quem estava no estádio, acho que uns 40 e poucos mil pessoas que estavam naquele estádio, na verdade, havia uma expectativa muito grande. Será que o brasileiro vai chegar ou não? Aí, quando chegou o Stefano, o pessoal aplaudiu, chegou o Kefesic, o pessoal aplaudiu. Quando eu entrei no estádio, que eu pisei no estádio, o estádio inteiro ovacionou, de pé, aquilo lá, eu repeiei todo, assim, nossa, eu falei, nossa, olhei para trás, que não tinha mais ninguém, eu falei, agora já vou começar a fazer meu aviãozinho, eu quero comemorar. A gente estava, eu já tinha esquecido o que o cara tinha me atrapalhado lá atrás. E, aí, naquele momento do estádio, passou na minha cabeça o filme da minha vida. Falei, gente, cara, vou reclamar do quê? Eu só lembro que eu cheguei no final, falei, obrigado, Deus, eu consegui. Porque ali, eu sempre falo para as pessoas, ali foi mais um obstáculo de muitos que eu havia passado na minha vida, na minha carreira. Então, acho que a vida já tinha me preparado para determinados momentos. E aquilo ali foi mais um momento. Acho que as coisas não acontecem por acaso. Acho que tudo na vida da gente tem sempre um propósito. E Deus coloca as coisas na vida, para a gente, de maneiras diferentes. Eu acho que o que aconteceu com a Débora, o que aconteceu comigo, eu acho que é uma resposta, eu acho que não só para nós, mas para as pessoas que estão ao nosso redor. De uma maneira que você pode, diante de uma atitude, de um exemplo, ser diferente para muitas pessoas. E é assim que eu consigo enxergar a minha atitude naquele momento. Porque não foi nada planejado, não foi nada pensado. Foi muito espontâneo. É coisa que acho que só o esporte pode nos proporcionar. Então, muitas vezes, a gente acha que está perdido, que a gente está derrotado. E, às vezes, a decisão e a transformação da nossa vida está em coisas simples que, muitas vezes, estão ao nosso redor. E é isso que, às vezes, a gente tenta passar para a frente. E, muitas vezes, dentro de um país que há uma carência muito grande de exemplos, de referências, a maior referência que nós temos dentro do nosso país hoje é no meio esportivo. E eu me sinto feliz de fazer parte desse meio e dando um bom exemplo. Porque, na verdade, eu teria todos outros caminhos para se taxar de coitadinho. Eu não. Eu não quero ser taxado de coitadinho. Eu quero ser aquela pessoa que foi um vencedor, como a Adriana foi, como a Débora foi, como o Drauz foi. Porque nós somos exemplos. Porque também não adianta você ficar lá no sofá da sua casa pedindo para Deus te ajudar, se você não fizer por onde. E, muitas vezes, as oportunidades estão debaixo dos seus pés. se você não mover um passo adiante para descobrir, jamais você vai saber que ele está ali. Então, eu acho que a vida é feita de escolhas. E a gente sabe que tem o lado bom e o lado ruim. Então, se a pessoa procurar o lado ruim, é uma escolha dele. Nada justifica você fazer o mal, praticar o mal. Porque o bem vai ser sempre maior do que o mal. E eu sempre vejo a minha vida dessa forma. E sempre me apeguei às coisas boas, positivas. Às coisas negativas, sempre deixei para trás. E eu me consigo, assim, dentro da minha limitação, da minha busca, eu sempre me considerei uma pessoa realizada. Tanto pessoalmente como profissionalmente. E agradeço e sou muito grato ao esporte por ter me transformado na minha vida e ser a pessoa que eu sou. Nós estamos chegando... Obrigado. 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 Obrigado.